Muito bem. Boa tarde a todos e todas aí que estão presentes, né? Esse que é o penúltimo ou último seminário de ótica dessa sequência, né? Hoje a gente vai ter a apresentação do Albert, Steven Reina, né? Que ele fez a graduação lá no Peru, mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui no Departamento de Física, trabalhou em diversos temas aí de ótica não-linear, e vai falar para a gente aí um pouquinho de leis aleatórios e ótica não-linear, né? Então, Albert, por favor, o espaço é todo seu, fica à vontade aí. Muito bom ter sua apresentação aí. Obrigado, Anderson. Obrigado aí, pessoal, novamente pelo convite aí, por estar presente novamente nesse seminário de ótica, né? Que eu já fiz vários seminários durante meus trabalhos de mestrado e doutorado aí. Vou compartilhar minha tela aqui, para mostrar um pouco sobre as coisas que a gente vem fazendo lá no programa por graduação em Engenharia Física. Só um instante. Obrigado. Bom, vocês conseguem enxergar minha tela, né? O pessoal está em modo de apresentação já, ou ainda não? Não, ele está mostrando a tela do PowerPoint. Certo, certo. Então, vou compartilhar a sua tela aqui. Agora. Pronto. Ok. Bom, então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre... Eu chamei esse seminário de luz desordenada, né? Que foi uma parte do título de um dos artigos que a gente publicou. Mas eu não vou falar em específico de tudo o que tem a ver com luz desordenada. E algumas aplicações a gente realizou na parte de laser aleatórios. Mas a gente chamou essa luz desordenada, aquela luz que se gera quando a gente atravessa um feixe gaussiano, por exemplo, aquele que sai de um laser por um difusor, certo? E aí, nessas aplicações com difusores, a gente trabalhou um pouco sobre o bombeio de laser aleatórios. E agora, recentemente, está com um trabalho que a gente está escrevendo para publicar na parte de espectroscopia não-linear, certo? Para quem não me conhece, eu estou agora no programa por graduação em engenharia física da Rural, que fica lá no Cabo de Santo Agostinho. E os trabalhos que eu vou falar agora, eles foram realizados por estudantes lá no nosso programa de mestrado. Então, ao longo dessa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre uma introdução ótica não-linear, eu dividi em duas partes. Primeiro, eu vou falar sobre a parte de espectroscopia não-linear e, depois, a parte de laser aleatórios, certo? Vou dar uma breve introdução à ótica não-linear, falando sobre, principalmente, focando a não-linearidade em meios espalhadores e fazendo uma associação entre uma técnica muito conhecida, vocês, muitos, devem conhecer já essa técnica, já devem ter, inclusive, trabalhado com ela, que é a parte da técnica de C-scan, na verdade, barredura C, e uma nova técnica que a gente está propondo agora para analisar não-linearidades em meios espalhadores, que a gente está chamando de IC-scan, certo? E, na parte de laser aleatórios, também uma pequena introdução à laser aleatórios e como a gente utilizou, então, essas luzes desordenadas, que são padrões de espectro que a gente gera ao passar por uma luz, por exemplo, fecha o oceano por um difusor, para poder optimizar esses lasers aleatórios, certo? Aí eu explico um pouquinho mais por que a gente chamou, de fato, de luz desordenada. Então, isso é um slide que eu utilizo quase sempre na parte de... Se a gente quer falar sobre a ótica não-linear, então, um parâmetro que define muito bem essa ótica não-linear, a polarização óptica, que é um momento de dipolo por unidade de volume, e na ótica convencional que a gente trabalha, que é a ótica linear, a gente chama de linear porque a polarização depende linearmente com o campo elétrico aplicado. E esse coeficiente, que é de interesse, que guarda a informação do meio que a gente está analisando, do meio que está fazendo a interação com a radiação, é o que a gente conhece como susceptibilidade linear. E dentro dele, ele guarda a informação do índice de refração e do coeficiente de absorção linear dessa amostra. Mas quando a gente começa a trabalhar com campos mais intensos, a gente, por exemplo, trabalha com laser pulsado, laser de pico segundo, de efeito segundo, com uma intensidade de pico alta, em torno de gigawatts por centímetro quadrado para cima. Então, esse termo aqui, ele não expressa de forma correta todos os fenômenos que a gente observa na interação de radiação com esses materiais. Então, aí, torna-se necessário a gente adicionar alguns outros termos a essa expressão, que já não dependem linearmente do campo elétrico. Vocês veem aqui uma contribuição de segunda ordem, aqui de terceira ordem, e isto é uma expansão em série de potências. Então, essa é a primeira parte da polarização linear, polarização de segunda ordem, de terceira, e assim sucessivamente. E aqui tem uma estimativa aqui em números apenas dos valores dessas susceptibilidades que a gente trabalha. Então, eu vou me focar especificamente na non-linearidade de terceira ordem, pessoal. E isto é porque a gente trabalha com os materiais que eles apresentam simetria de inversão, então são materiais centrosimétricos. Então, todas as non-linearidades de ordem par, a menos que tenha uma quebra de simetria, elas são nulas, né? E aí, então, a non-linearidade, a primeira que surge seria a non-linearidade de terceira ordem, certo? Então, eu posso expressar matematicamente o campo elétrico, o campo ótico incidente, como a função cosseno, certo? De uma forma simples de expressar o campo ótico. E a polarização de terceira ordem, que depende do cubo do campo elétrico, né? Se eu substituo aqui essas expressões, eu chego aqui a essa expressão, certo? Aqui, então, vemos alguns fenômenos, né? Nesse primeiro, vocês veem que oscila com uma frequência diferente, né? Que é três vezes a frequência do campo incidente, esse efeito é chamado de geração em terceiro harmônico, né? E esse outro termo que a gente tem aqui, que oscila na mesma frequência do campo incidente, é o que gera um fenômeno que a gente conhece como autofocalização ou autodesfocalização, onde o índice de refração, ele depende da intensidade, que é o que a gente vai estudar agora, né? Então, veja, se a gente tem aqui o índice de refração total de uma amostra, por exemplo, a gente vê que essa primeira parte, o índice de refração linear da amostra, certo? Ele não depende da intensidade, e essa segunda contribuição tem o índice de refração SN2 de terceira ordem, e ele depende da intensidade, certo? Então, se eu mudo, né? Se eu coloco intensidades altas, então esse termo aqui torna-se significativo, e com isso eu posso fazer variações ao índice de refração total das amostras. Então, eu estou interessado em medir essa contribuição aqui, certo? Essa contribuição pessoal do índice de refração que depende da intensidade, ele dá origem a dois fenômenos, que a gente conhece como autofocalização e autodesfocalização, certo? E que a gente pode entender isso, né? Que como, fazendo uma analogia com o que a gente conhece na ótica linear mesmo, né? Na ótica geométrica. Por exemplo, se a gente entra com um feixe colimado, tem uma frente de onda plana. E aí, então, a gente passa por uma lente biconvexa, né? Uma lente focalizadora, então, devido à mudança do índice de refração, por exemplo, aqui o ar, e aqui o material com que é feito a lente, né? O vidro, certo? Então, essa frente de onda, à medida que ele passa por essa lente, devido a essa curvatura, ele sente diferente esse índice de refração, né? Por exemplo, nessa primeira parte, aqui ele já sente o índice de refração do vidro, enquanto aqui nos extremos ainda está com o índice de refração do ar. E com isso, então, a velocidade dessa onda viaja de forma diferente, então, vai formando essa curvatura aqui para essa frente de onda. Neste caso, a lente biconvexa forma essa curvatura aqui, que chega a focalizar o feixe, né? Então, isso é uma focalização quando a gente passa um feixe, por exemplo, por uma lente biconvexa. Já o contrário acontece quando a gente está trabalhando com uma lente bicôncava, né? Vocês veem que a geometria dele é diferente, então, ele viaja mais rápido no centro que nas laterais, certo? E com isso, a curvatura dessa frente de onda é diferente. Então, ele diverge e aqui ele converge, certo? Mas, quando a gente trabalha com materiais na ótica não linear, pessoal, a gente não trabalha com geometrias dessa forma aqui, que são biconvexas ou bicôncavas, né? A gente trabalha, por exemplo, com uma cubeta de vidro, uma cubeta de quarzo, que tem um milímetro, por exemplo, que é a amostra que a gente vai utilizar aqui, só que é uma amostra retangular, certo? Então, essa deformação da frente de onda não acontece aqui devido à geometria dessa lente. Aqui acontece um fenômeno diferente, certo? Novamente, eu estou entrando aqui com um feixe que tem uma frente de onda plana, né? Só que essa amostra, ele possui uma contribuição do índice de refração de terceira ordem, que nesse caso eu estou considerando o índice de refração não linear positivo, certo? Se eu incido, então, com um feixe gaussiano, onde a intensidade desse feixe gaussiano é maior aqui no centro que nas bordas, né? Então, aqui em todo o material eu tenho um índice de refração, que ele consiste no índice de refração linear mais a contribuição não linear, certo? Então, aqui nas laterais, onde a intensidade é baixa, né? A contribuição não linear será muito baixa, ele é negligível, certo? Então, aqui, basicamente, eu tenho um índice de refração linear, o N0. Mas aqui no centro, né? Como a intensidade é alta, o índice de refração total da amostra, ele sente a contribuição do índice de refração não linear, certo? Então, meio que eu estou mudando, né? Eu estou deformando a frente de onda desse feixe, né? Já não com a geometria do material, mas com um índice de refração que é modulado seguindo esse perfil, que nas laterais tem uma intensidade baixa e no centro tem uma intensidade alta, certo? Então, eu posso fazer uma analogia entre um material que tem um índice de refração no linear positivo com uma lente biconvexa, por exemplo, né? E aí, então, essa modulação produz aqui que a frente de onda também se deforme, né? E como esse fenômeno de deformação é feito por ela mesma, né? À medida que eu vou aumentando a intensidade, a gente chama um fenômeno de autofocalização, certo? Já quando o índice de refração não linear é negativo, então acontece o contrário, né? O índice de refração total é menor aqui nas bordas que aqui nos extremos, então ele produz a autodesfocalização, certo? Então, simplesmente incidindo em uma amostra que pode ser retangular, né? as paredes planas aqui mudando a intensidade desse efecho gaussiano, certo? Então, eu posso excitar esses fenômenos de autofocalização e autodesfocalização, certo? Isso é o princípio de funcionamento da técnica de barredura C, da técnica de C-scan, certo? Então, os fenômenos que são explorados nessa técnica de C-scan são os fenômenos de autofocalização e autofocalização para o caso da configuração de fenda fechada, né? Existem duas configurações na técnica C-scan, uma fenda fechada que aparece essa fenda preta aqui que vocês veem na imagem na frente de um detector que se encontra em campo distante, então tem uma lente, certo? Essa lente focaliza, depois diverge, né? E isso não tem nada a ver com o fenômeno não linear, é simplesmente aqui no ar, certo? E aqui eu coloco a minha amostra não linear e eu vou fazer uma barredura da minha amostra ao redor do foco dessa lente, certo? E aí em campo distante eu coloco uma fenda e depois o detector. Então, essa configuração eu chamo de fenda fechada. Se eu remover a fenda e deixar que toda a luz passe no detector, é o que a gente conhece como fenda aberta, certo? Então, para o caso da refração não linear, eu coloco aqui a minha amostra, faço a barredura, e à medida que eu vou fazendo a barredura, certo? Eu vou coletando aqui a intensidade que é transmitida pela amostra após essa fenda aqui, certo? Então, devido a esses fenômenos de autofocalização ou autofocalização, essa amostra, ela muda o ponto focal que normalmente seria nesta posição, certo? Da lente, ele muda para mais próximo, mais distante. Isso produz então que em campo distante o feche diverja mais do que deveria ou colime um pouco mais do que deveria, certo? Então, eu observo variações aqui na transmitância, isso é uma transmitância normalizada, certo? Desse tipo aqui, vejam. Primeiro, à medida que eu vou fazendo a barredura desde mais próximo da lente para mais distante da lente, passando pelo foco, né? Uma curva de C-scan de esse tipo aqui, que aqui apresenta primeiro um val, e depois um pico lendo de esquerda para a direita, né? E que ele está relacionado então para uma amostra com índice de refração não-linear positivo, certo? Já se eu remover então aqui as fendas, então eu já não observo essa variação aqui de intensidade, eu estou coletando toda a luz que chega no detector, e se a transmitância ela varia, então, como é nesse caso daqui, por exemplo, isso se deve a algum efeito que está produzindo uma determinada absorção, né? Se eu observo, por exemplo, na curva de fenda aberta um vale, então eu obtenho um fenômeno que ele absorve muito mais do que deveria no regime linear, né? A gente conhece como absorção não-linear, pode ser a absorção de dois fótons, três fótons, multifotônica, ou também se eu remover a fenda e observar aqui agora um pico, significa que a absorção está seguindo o regime linear, ele saturou, certo? E por isso ele está deixando passar mais luz do que deve, e com isso veio um pico aqui na região de maior intensidade na técnica de varredura a ser de fenda aberta, certo? Então, essa técnica foi desenvolvida no 89-90, né? Pelo Sheik-Bahai. É uma técnica muito utilizada, com um número de citações muito grande até agora, basicamente pela simplicidade dessa técnica, né? E pelas simples análises também que a gente tem dos resultados. Basta enxergar a curva que a gente tem aqui, e com isso a gente pode saber, por exemplo, observando apenas a curva de fenda fechada, se o efeito é de autofocalização ou de autodesfocalização, certo? E fazendo uma medida, por exemplo, entre a variação de transmitância entre o pico e esse vale, então essa distância aqui, né? Com essa equação aqui, eu posso, já que eu conheço o número de onda, o comprimento da amostra e a intensidade, eu posso estimar, então, quanto é o índice de refração norlinear da amostra. Certo? E aqui também, a mesma forma. Para a fenda aberta, eu posso dizer quando é absorção norlinear e quando é uma absorção saturada. Então, é uma técnica bastante simples de utilizar, né? a montagem que a gente utiliza em laboratório. Eu peguei isso de um artigo, né? Da, de Thalita, aqui. Uma montagem que a gente utiliza comumente no laboratório, aqui a gente está usando um laser de neodimio-jague, né? De pico-segundos. E aí ele passou por um seletor de pulsos, certo? Aqui, no caso, a gente desvia, tem um controle de intensidade, né? O que consiste em um lambda sobre 2 de um polarizador, certo? Com isso aqui, a gente tenta vapor e colocar a intensidade que a gente quer, né? Mantendo uma polarização linear. Aqui, um filtro espacial, porque a gente precisa trabalhar com o feixe gaussiano, certo? E a nossa configuração desse scan basicamente começa aqui, né? Então, eu divido aqui, esse aqui é o braço principal da minha técnica, a gente utiliza um braço de referência aqui para monitorar algumas flutuações do laser que a gente trabalha com esse laser de pico-segundo, certo? Então, o mesmo que vocês viram nessa configuração simples anterior, né? Lente, amostra, detetor com o sim-fenda. Então, tá aqui, lente, amostra, e aqui estão os detetores, só que a gente coloca dois aqui para fazer a medida simultânea, certo? Então, esse daqui, ele tem uma fenda na frente, e esse aqui não tem uma fenda, certo? Essa é a configuração de fenda fechada, essa aqui é a configuração de fenda aberta, certo? E aqui a gente faz a barredura da amostra ao redor do foco dessa lente, então consegue medir as duas coisas em simultâneo, e aqui faz o braço de referência para, seguindo as mesmas componentes, o único que ele não possui é a amostra, para monitorar, então, flutuações que apresentem o laser que a gente está utilizando, certo? Bom, para a montagem que a gente está utilizando agora, eu não vou colocar todos esses detalhes aqui, certo? Dessa figura, a gente vai analisar a forma mais simples que a gente está trabalhando aqui agora, para medir a non-linearidade refrativa do etanol. Na verdade, essa non-linearidade refrativa do etanol foi publicada agora há pouco em um artigo de Jéssica, que eles fizeram um estudo com um laser de efeito segundos, uma taxa de repetição alta, onde eles demonstraram os efeitos térmicos dessa amostra. A nossa intenção, então, não era replicar o experimento que eles realizaram, mas a gente utilizou ele como base, porque o etanol é um material que a gente utiliza convencionalmente no laboratório, então, a gente utilizou a medida que eles realizaram já no etanol para fazer o material de referência para o caso da nossa técnica, certo? Então, eu coloquei nesse slide, pessoal, duas referências aqui, de duas técnicas, essa técnica é a varredura C, que é aquela que eu acabei de falar, a DC Scan, e uma outra técnica, que é a técnica de D4 Sigma, que o Anderson aqui também já trabalhou muito com essa técnica, certo? E a gente fez uma montagem em que a gente consegue fazer medidas de ambas as técnicas, mais a técnica que a gente está propondo agora, que é a DC Scan, que eu vou falar daqui a pouco, certo? Então, só para que vocês entendam qual é a diferença entre os gráficos que eu vou mostrar aqui na frente, eu não vou entrar em detalhes também na técnica de D4 Sigma, né? Mas no caso da técnica de varredura C, a gente tem um laser, lente, amostra, a fenda e o detector, certo? O único que a gente troca, então, para o caso da técnica de D4 Sigma, nessa configuração que é apresentada aqui nesse artigo, certo? É que a gente troca esse detector por uma CCD, certo? Então, e qual é a intenção aqui? Quando a gente trabalha com a técnica e a varredura C, a gente mede a luz que é transmitida, a intensidade da luz que transmite através dessa fenda aqui. Já no caso quando a gente analisa D4 Sigma, a gente vai analisar o perfil do feixe, certo? A gente vai analisar, na verdade, para dizer em termos simples, por exemplo, é o tamanho do feixe. Pois, ao final, se o tamanho do feixe aumenta, né? Aqui, também vai aumentar aqui quando ele vai bater na fenda, então menos luz vai atravessar pela fenda, então a transmitância cai, certo? Então, os resultados são inversos, que aqui enquanto a transmitância está caindo, significa que se aqui na CCD eu estou analisando o tamanho do feixe, o tamanho deveria ser maior, certo? E quando aqui a transmitância aumenta, significa que aqui a luz está mais concentrada, então o tamanho do feixe que chega aqui na CCD deve ser menor, certo? Então, se eu apresento curvas de transmitância para o caso de C-scan e de o tamanho do feixe ou segundo momento, no caso, em função da posição da amostra, eu vou observar uma figura de perfis inversos, em uma eu observo um pico e um vale, enquanto na técnica D4-5 eu observo primeiro o vale e depois o pico, porque enquanto diminui o tamanho do feixe, aumenta a transmitância, quando aumenta o tamanho do feixe, diminui a transmitância. Certo? Então, a gente está utilizando para a técnica que a gente vai estudar, é uma CCD também, similar à técnica D4-5, sendo que se a gente na CCD já é uma análise pós-experimento, se a gente cria uma fenda virtual aqui nessa câmara, é basicamente o que a gente está estudando é a técnica de barra e duração, certo? Então, ela serve para utilizar em ambos, para fazer ambas as análises das técnicas. Certo? Então, o que a gente observa? Se a gente dá uma intensidade baixa, desse laser aqui, certo? Aí o perfil do feixe, que é esse, que a gente coleta aqui na câmara, ele é basicamente similar para diferentes posições da amostra que está barrendo-se ao redor dessa lente aqui. mas quando eu vou aumentando a intensidade, a não-linearidade, o comportamento não-linear da amostra já torna-se significativo, então eu observo que existem mudanças no tamanho do feixe, fica um pouco antes do foco, ela fica maior, depois o foco fica menor, e depois nas laterais, nos extremos, desculpem, ele volta a ter o mesmo tamanho que no caso das intensidades baixas. se eu normalizo aqui, se eu analiso aqui as figuras do tamanho do feixe, de intensidade baixa e de intensidade alta, e eu normalizo elas divido, o que eu tenho são curvas desse tipo aqui. Para a técnica de barredura C, a gente observa um pico e um vale, por exemplo, que é característico de um índice de refração no-linear negativo, uma amostra autodesfocalizadora, pois nesse caso eu estou utilizando também um laser que tem 150 segundos, mas a taxa de repetição dela é muito alta, então é um laser quase contínuo, certo? E o comprimento de onda que a gente está utilizando é de 800 nanômetros, similar ao trabalho que publicou Jéssica com o trabalho que foi desenvolvido aí no departamento de física, certo? Aí, como eu consigo fazer minha análise com uma CCD, então quando eu criei a fenda virtual e eu analiso a intensidade nessa fenda, a transmitância, eu consigo obter essas curvas de barredura 100, já quando eu analiso o tamanho do feixe ou o segundo momento aqui, então eu observo o perfil inverso como eu acabei de falar, aqui era um pico e um vale, aqui nesse caso eu observo primeiro um vale e depois um pico, certo? Então as curvas são muito bem comportadas, um material muito conhecido, conhece-se o índice de refração no-linear dessas amores. Tem alguém aqui? Albert, uma pergunta rápida, essa fenda virtual que você define no Zscan, ela tem uma posição fixa ou ela... Ela tem uma posição fixa. Ela tem uma posição fixa. Não, ela tem uma posição fixa. A ideia, então, é replicar exatamente o que você faz com um detetor e uma fenda no caso do Zscan mesmo. Ah, você não teve uma medida de referência nesse caso? Não, então a gente primeiro calcula o centroide sem amostra, e depois a gente fixa a posição desse centroide para todas as posições ao longo da barredura da amostra. Bom, beleza, obrigado. Certo. Bom, então o que a gente observa aqui, pessoal? Bom, a gente está trabalhando com um material que é conhecido, é o etanol, a gente sabe que devido às condições do laser com que a gente trabalha, essa resposta desse material, ele tem uma origem térmica, né? E com isso, então, a forma com que a gente fez os ajustes aqui para essas curvas, para muitos que já trabalharam com essa técnica de barredura C, existe uma expressão já, uma expressão analítica, né? Bem compacta, na verdade, para utilizar na técnica de barredura C, que foi publicado nesse artigo do Sheik Bahrain, mas, nesse caso, ele considera, então, que o efeito é do tipo local, certo? Como no caso da nonlinearidade é um efeito térmico do etanol, ele tem uma contribuição non-local, né? Ou seja, além de, eu ilumino minha amostra em uma determinada região, certo? Mas, devido à difusão térmica que existe nessa amostra, então, a nonlinearidade não é inducida apenas na região onde o laser está sendo incidido na amostra, né? Ela pega uma região além da região que é excitada pelo laser, ou seja, a modulação descende refração para uma região maior, certo? E existem já modelos de nonlinearidade do tipo non-local, né? Nesse caso, a gente não consegue chegar a uma expressão analítica, certo? Existem algumas aproximações, sim, para chegar a uma expressão, mas, o que a gente decidiu usar é com a simulação mesmo, certo? Então, por exemplo, esse é o campo de saída após a amostra, certo? Que ele é afetado por essa variação de face non-linear, aqui a gente está considerando uma amostra fina, certo? E nessa variação de face non-linear, então, a gente está incluindo aqui o índice refração non-linear, todos os outros parâmetros são conhecidos, e esse fator M que ele apresenta aqui na frente, ele é um fator que define a non-localidade desse material, certo? Então, quanto menor é esse valor, o valor, desculpe, enquanto o valor de M é igual a 2, certo? Então, isso representa um modelo local, o mesmo que é obtido aí no artigo do Sheik-Bahang, que se utiliza convencionalmente. Mas, quando a gente tem valores diferentes de M2, quanto mais distante desse M2, a gente está explorando um comportamento non-local maior dessa amostra, e esse M, na verdade, que ele está variando, é basicamente o tamanho do feixe que está chegando na amostra, certo? Ele considera que o tamanho do feixe é maior ou menor do que se incide na amostra já conhecendo o tamanho do feixe, né? Então, se a gente vai diminuindo esse valor de M, então, a gente define que o tamanho do feixe que afeta a amostra para criar esse, para modular o índice de refração é maior do que a gente coloca como o tamanho do feixe incidente, certo? E quando a gente faz o ajuste, pessoal, por exemplo, com o M igual a 2, que é um modelo local, que são essas curvas em azuis, a gente fez um ajuste aqui para caçar, por exemplo, o pico e o vale dessa curva, né? Mas vocês observam que ele não bate totalmente no perfil da amostra, né? Agora, se a gente considera uma non-localidade desse material, aqui, por exemplo, um M0,1, a gente consegue ajustar muito bem o parâmetro, a curva de barredura dessa amostra, tanto de barredura C como de 4 sigma, certo? E aí, então, a gente consegue encontrar um valor mais realístico da amostra que a gente está analisando, certo? E vocês veem que se a gente considera, por exemplo, um M igual a 2, um M0,1, os valores de índice de refração, eles mudam consideravelmente, né? Então, a gente está, como está analisando a non-localidade desse material, a gente está fazendo um ajuste, no caso, com esse modelo, considerando dois parâmetros de ajuste, o M e o índice de refração de terceira hora. Bom, mas, tudo que eu venho falando até aqui, pessoal, né? Aí, tudo que eu venho apresentando da curva de 6K, da curva de 4 sigma, do etanol, até que eu estou revisando um pouco da literatura que existe, né? Em trabalhos que já foram publicados anteriormente, seja da técnica ou do material, certo? Mas, a intenção, então, do que a gente está estudando é que existe uma limitação grande, né? Dessas técnicas de 6K, principalmente, quando a gente trabalha com materiais espalhadores, né? Isso é um artigo que a gente publicou no 2015, certo? Tem a participação aí daquele, do Anderson, do professor Cid, do professor Leonardo, né? Em que a gente trabalha com nanopartículas de sílica que eles têm em acetona, né? Eles têm um tamanho de 120 nanômetros, certo? O laser foi um laser de picosegundos, a taxa de repetição foi baixa, então, a nonlinearidade dele foi de origem eletrônica, certo? E aí, da acetona, no caso, né? As partículas de sílica que a gente colocou nesse material, certo? A intenção de colocar essas partículas de sílica era colocar partículas que espalhem muita luz, certo? E aí, já é conhecido há muito tempo atrás, né? Que a técnica de C-scan sofre com algumas limitações quando a gente trabalha com materiais espalhadores, certo? Então, quando a gente faz, por exemplo, a medida de barredura C, defenda fechada, para diferentes concentrações, que é definida aqui pelo F, que é a fração volumétrica, certo? À medida que a gente, quando está a amostra bem diluída, a gente tem uma boa curva de barredura C, que a gente consegue ajustar muito bem, certo? Vamos aumentando a concentração, ainda é boa, mas chega em uma concentração em que o ruído que vocês vão observando aqui, né? Nessa curva aqui, ele é um ruído muito grande, então, o sinal ruído já é alto, é baixo, desculpa, meu sinal ruído, e com isso a curva, então, torna-se esse que vocês observam nesse último recuadro aqui, certo? É uma medida em que a gente não consegue distinguir qual é o pico e o vale dessa curva, então, com isso, a gente não consegue medir qual é o índice de refração dessa amostra, certo? Então, ao aumentar a concentração dessas partículas espalhadoras, a gente vai destruindo, então, a informação que a gente obtém normalmente desse pico e vale na transmitância com a curva de barredura assim, certo? Então, para isso, a gente desenvolveu uma técnica, que é chamada técnica de slim, certo? Essa técnica, ela utiliza, na verdade, o ruim na técnica de sesca, o espalhamento de luz, que ele faz que a gente perca informação da luz que chega após a fenda, né? Então, o que a gente fez foi desenvolver uma técnica que a gente aproveita a luz que é espalhada, então, basicamente, o que era a limitação para a técnica de barredura a serca, a gente utiliza agora essa luz que é espalhada, né? Então, vejam que aqui está o mesmo laser, o sistema de controle de intensidade, a mesma lente, certo? Só que aqui a gente já não utiliza uma amostra fina, a gente utiliza uma amostra que tem uma espessura, no caso, o comprimento de propagação é em torno de um centímetro, certo? Ou maior, né? E aqui a gente coleta a luz que é espalhada, então, dentro desse meio que possui as partículas de sílica, tem uma ótica aqui para fazer a imagem do feixe que está se propagando dentro da cubeta, aqui no plano da câmara CCD. Então, a gente obtém figuras desse tipo aqui, certo? Isso aqui também já foi publicado, como eu falei anteriormente, né? E fazendo uma análise aqui da divergência, do ângulo de divergência desse feixe aqui, a gente consegue analisar, então, uma relação entre o ângulo de divergência com o índice de refração da amostra, certo? Então, aqui a gente aproveita, de fato, a luz que está sendo espalhada para medir o índice de refração. Obviamente, se a gente não tem espalhamento da amostra, então, o sinal que chega aqui nessa câmara é muito fraco, a gente não conseguiria utilizar a técnica de slim, então, para medir o índice de refração de amostras que não sejam espalhadoras, certo? A gente utiliza, ela é válida porque aproveita a luz espalhada então, por essas partículas. Né? Bom, e na literatura existem outras técnicas aí também, isso inclusive foi anterior àquela publicação que a gente realizou da técnica slim, né? Que eles utilizam aí umas técnicas para medir esse índice de refração em amostras espalhadoras. Tudo isso, né? Para driblar aquela limitação que apresenta a técnica de C-scan para amostras espalhadoras, certo? Não vou entrar em detalhes em cada uma de elas, geralmente eles fazem um análise espectral aí da luz que é transmitida pela amostra, certo? Para poder fazer esse tipo de técnica, inclusive essa técnica de C-scan no domínio espectral já foi publicada recentemente, vocês veem aqui em novembro de 2021, certo? Com uma também alternativa para medir índices de refração não-lineares em amostras espalhadoras. Por que é necessário fazer isso, pessoal? Por que é necessário ter uma técnica alternativa de C-scan para esses meios espalhadores? Existe uma grande demanda por materiais biológicos, inclusive esses dois artigos eles analizam materiais biológicos, em que os tamanhos dos materiais que são analisados sejam em torno de micrômetros e com isso o espalhamento de luz é considerável, então existe essa limitação por uma técnica que possa medir o índice de refração desses materiais e por isso, então, se realizam diversos estudos. Ok? Então, e aqui eu vou falar um pouco sobre o que chegou a uma motivação da técnica que a gente desenvolveu e isso a gente chegou por acaso, na verdade, eu estava lendo alguns artigos da literatura que existia, então foi publicado no 2017 na Scientific Reports, um artigo que fala sobre a sensitividade universal dos padrões de Speck para variações na frente de onda. Esse artigo não tem nada a ver com trabalhos de ótica não linear, eu deixei aqui a referência para alguém que se é interessado também possa ir para a literatura e procurar ela, né? E, basicamente, o que me interessou para levar a aplicação à ótica não linear é que eles colocam aqui um feixe incidente que ele tem uma frente de onda plana, né? E aqui um feixe que tem uma frente de onda deformada, certo? Aí, se eles analisam, por exemplo, o padrão de intensidade que chega em uma câmera CCD, né? Eles não veem nenhuma diferença aqui na intensidade, ok? Então, mesmo tendo uma frente onda plana deformada, eu não sei distinguir um do outro, se eu coloco diretamente na câmera CCD, certo? Eu precisaria de um sensor aí de frente de onda, né? Mas quando ele atravessa por um meio espalhador, por exemplo, um difusor de luz aí, certo? Gera-se um padrão de espectro, né? Que a interferência, então, devido à interação que existe da luz com esse meio rugoso, né? Então, se gera um padrão de interferência aqui, e que quando você faz uma análise estatística desses padrões de interferência, dá para distinguir uma diferença quando eu, né? Atravessei um feixe com uma frente de onda plana ou com uma frente de onda deformada. qual foi a aplicação deles no caso nesse artigo aqui, né? Eles fizeram um sensor de pressão, né? Então, aqui colocaram um microfluído, certo? Aqui uma seringa que inseria um líquido por dois tubos aqui, e aqui eles iam pressionando a seringa, né? Que na parte tinha um polímero que ele era elástico, né? Então, à medida que eles geravam pressão, aqui se formava, né? Se deformava aí a parte desse, devido à pressão se deformava aí esse material elástico, né? E esse material é que producia a deformação, né? Da frente de onda que passava, né? Através dele. Então, meio que o nível de deformação da frente de onda, ele estava associado com a pressão do líquido que era inserido por essa seringa, certo? Já atravessa por aqui, então, um feixe com uma frente de onda deformada, certo? E aqui tem um difusor de luz, né? Que ele gera esse padrão de interferência e depois ele é levado para uma CCD, Para uma cama, certo? Então, quando eles fazem, eles analisam aqui um parâmetro de correlação, que eu vou falar daqui a pouquinho, certo? Então, eles observam que existe uma variação entre o parâmetro de correlação aqui, certo? Que vai desde 1 até 0, nesse caso, segundo as contas deles, certo? E que essa variação, então, nesse parâmetro de correlação, ele muda, né? Com a pressão que era inserida nessa seringa devido à deformação que era produzida aqui, no caso, na frente de onda desse efeito, certo? Então, como vocês podem observar, isso não tem nenhum tipo de relação com a parte de ótica não linear, certo? mas tudo que eu acabei de falar agora da técnica de varredura C, né? É aquela frente de onda que está chegando após, né? Na fenda, né? Antes de chegar no detector, no caso, a técnica de varredura C, ele sofre uma deformação devido à face não linear que é inserida pela amostra, né? Então, nesse campo distante, o que a gente está vendo é, à medida que eu vou fazendo a varredura, eu estou vendo frentes de onda deformadas, certo? Então, aí a gente teve a ideia de colocar, então, vocês veem aqui, essa é a montagem que a gente tem, a gente chamou isso de uma técnica de IC scan, que a gente analisa funções de correlação de intensidade ao longo da varredura, certo? Então, nós temos o laser, veem que a montagem é bastante similar ao que a gente utiliza na técnica de varredura C, certo? Um controle de intensidade aqui, a lente, eu desenho apenas os componentes mais importantes, né? A lente focalizadora, aqui a amostra que está fazendo a varredura, certo? Aqui eu coloquei algo que eu chamei de PS, tipo um sensor de face, né? Quando esse PS é uma fenda, certo? Eu estou analisando a técnica de C scan, mas quando esse elemento daqui é um difusor, certo? Então, a luz que está chegando aqui, ele atravessa esse difusor, gera um padrão de speckle e esse padrão de speckle é o que a gente detecta na CCD, certo? Quando a gente coloca, então, fenda, na verdade, a gente nunca utiliza, né? Porque a gente coloca uma fenda virtual na CCD. Então, quando eu tiro esse difusor aqui, chega a luz, quando eu coloco a fenda virtual, tenho a técnica de varredura C, quando eu analiso o feixe gaussiano que chega na CCD, eu tenho a técnica de 4 sigma, e quando eu coloco aqui agora sim o difusor, então eu gero esse padrão de speckle e eu tenho o que a gente chamou de ICSK, certo? Então, em lugar de a gente analisar esse feixe gaussiano, o que a gente está analisando é esse padrão de speckle gerado após o difusor, certo? Ok, então quando a gente analisa a técnica de varredura C, a gente mede a transmitância, na verdade, a intensidade que chega aqui no centro desse feixe, nas diferentes posições da amostra, C4 sigma, o tamanho desse feixe, mas quando a gente tem esse padrão de speckle, o que a gente faz é uma medida de correlações de intensidade, certo? A gente faz dois tipos de correlações de intensidade, né? Uma que é a autocorrelação, né? Então, cada vez que a gente coloca a amostra e está fazendo a varredura ao longo do foco, em cada posição da amostra, a gente pega em torno de umas 50 imagens, certo? Isso foi um número de imagens que a gente mais ou menos viu que não mudava em função se a gente utiliza mais imagens, a função de correlação dava o mesmo valor, certo? A gente tomou ele como valor limite. E então, em cada uma das posições, eu tenho 50 imagens desse padrão de speckle, né? E aí, então, eu faço uma autocorrelação, ou seja, entre as 50 imagens, eu faço essa função, eu aplico essa função, certo? Onde I é que ele define esse padrão, né? I aqui é um deslocamento na transversal desse padrão, certo? E aqui é uma função de correlação de intensidade de segunda ordem normalizada, certo? E eu faço também outro tipo de análise que é a correlação cruzada, certo? Em que, no caso, como a gente faz medidas de barredura com diferentes intensidades, certo? Então, a gente primeiro vai mudando esse lambda sobre 2, para quando a gente não tem intensidade suficiente para excitar o regime não linear, então, como eu mostrei nas figuras anteriores, o padrão, se fosse um feixe gaussiano, ele sempre se mantém o mesmo, né? Quando a gente coloca o difusor, o padrão de speck também sempre se mantém o mesmo, eu baixei muito a intensidade para eu ficar no regime linear, certo? E depois, eu faço novamente barreduras com cada posição com 50 imagens, né? Desta vez, em uma condição em que a intensidade é alta, para excitar a não linearidade da amostra. E aí, então, eu faço correlações cruzadas entre duas imagens, sendo a primeira imagem uma imagem em alta intensidade, né? E a correlação com uma imagem de referência, que era uma imagem com uma potência muito baixa, uma intensidade baixa para não excitar os efeitos não linear. E eu vou mostrar aqui o porquê, o que a gente obtém de cada uma delas. Certo? Bom, então, para validar, né? Para validar o uso dessa nossa técnica de IC-scan, certo? Desse análise de correlação, a gente voltou para fazer uso do etanol, certo? Então, aqui a gente tem aquelas medidas de IC-scan do etanol, certo? Que a gente obtém usando a técnica de IC-scan com uma fenda virtual na câmara, né? E nas mesmas intensidades, então, a gente pegou, agora, no caso, o valor do G2 máximo, né? E fez a barredura, então, vocês observam que tem uma imagem muito similar à técnica de barredura C, certo? E aí, o único, e aqui, então, a gente faz o ajuste, né? Para essas três intensidades, na verdade, a gente faz muito mais de três, né? Acho que a gente faz umas doze intensidades para cada material, certo? Faz a simulação, como eu expliquei anteriormente, considerando o efeito não local, né? E com ele, a gente obtém, então, o parâmetro não local e o índice de refração não linear, certo? Após eu extrair, então, esse ajuste aqui da técnica de barredura C, a gente fez uma simulação também que era aplicada para a técnica de IC-scam, né? Então, toda a propagação que a gente fez, a simulação para o caso da barredura C, a gente aproveitou todo ele, certo? Só que o perfil que chegava na câmara, né? A gente, utilizando o método da matriz de transmissão, que eu também não vou entrar em detalhe aqui na simulação, certo? A gente fez, né? A simulação de como que esse feixe, né? Ele sai após ele ser transmitido por um difusor, certo? Então, fizemos isso na simulação e depois analisamos, após transmitir pelo difusor, a gente analisou os valores das funções de correlação, né? E usando esse mesmo valor do N2 que foi extraído da técnica de barredura C, a gente obtém as curvas vermelhas para esse caso a técnica de IC-scam. Certo? Vocês veem que existe uma boa correlação aí entre, então, o valor que foi obtido pela técnica de barredura C com o experimento que a gente mediu, né? Aqui para a técnica de IC-scam. Certo? Mas aí, então, eu estou adicionando até aqui um material a uma técnica que já é conhecida, eu estou fazendo uma análise na simulação com uma matriz de transmissão que talvez seja um pouco mais difícil, né? Então, de que me serve analisar a técnica de IC-scam e por que não trabalhar diretamente com a técnica de IC-scam, né? Uma pergunta... Eita, eu me adiantei. Opa! Uma pergunta, Albert. Sim? Como é que você entende fisicamente essa dependência do G2 no IC-scam? Sim. Então, o que está acontecendo aqui é que essa frente de onda quando ele se deforma, e a gente, na verdade, o que está pegando aqui, o interessante é após essa frente de onda que está deformada, atravessar esse padrão de espalhadores que se apresentam nesse difusor aqui. Certo? Então, quando essa frente de onda está deformada, o que a gente tem é uma distribuição de vetores de onda que estão, né? mais desordenadas que nesse caso aqui dessa frente de onda plana. Certo? Então, essa distribuição de vetores de onda, quando ele atravessa essa distribuição de espalhadores do difusor, ele cria um padrão de interferência diferente. Certo? Então, o único que a gente está analisando é isso. Quanto foi a deformação do feixe? Certo? Quanto foi a deformação do feixe que foi que permitiu que essa interferência dos diferentes padrões, dos diferentes espalhadores gerados nessa difusor aqui, gerem um padrão de espécie diferente. Não, eu entendi que depende da curvatura, mas por que o formato dispersivo lá do G2? Por que? Como? Desculpe? o formato, a forma dispersiva do G2. Queria entender fisicamente essa definição. Ah, então, na verdade, é porque essa daqui não é uma função de G2 que a gente está analisando. Isso é só o G2 máximo para cada posição. Eu acho que eu não tenho, talvez, imagens aqui do G2, mas quando a gente vê a função de G2 mesmo, porque veja que aqui esse eixo vertical é um G2 para o quanto o delta de R é igual a 0. Certo? Então, se eu analiso o G2 para cada posição, o G2 é uma função, uma função que é função logarítmica, ele dá uma linha reta ou ele dá uma função gaussiana. Certo? Então, ele tem um padrão de distribuição normal. O que eu estou me interessando para a técnica da redura C não é analisar toda a função de G2. Não é uma função de G2 sem R. É simplesmente o máximo da função de correlação de segunda ordem para as diferentes posições. Certo? Mas, a função de G2 não possui esse formato de dispersivo aqui de um pico e um vale. Ele tem a função de distribuição normal. Certo? A gente só está analisando para o quanto o delta de R é igual a 0 aqui, que é o valor máximo da função de correlação de segunda ordem. Tá bom, mas por que então o valor máximo para Z menor do que 0 ele aumenta e depois diminui? Você entende fisicamente isso aí? É, porque o feixe na verdade ele está explorando um número maior de espalhadores na amostra, no difusor, um número maior de espalhadores ou um número menor de espalhadores na amostra, no difusor. Certo? E com isso, então, o padrão de speckle ele se afasta um pouco mais, então, os speckles que tem dentro da amostra, eles ficam um pouco mais distantes assim ou eles ficam um pouco mais próximos assim, né? Quando a gente analisa numericamente a imagem, né? Quando você tem uma região mais escura no padrão de speckle, o G2 aumenta. Quando você tem um G2 que diminui, uma amostra que ele tem os speckles mais próximos um do outro, então, o G2 diminui, Ou seja, isso é completamente então equivalente ao Z-scan comum, né? Exato, exato, exato. Então, por isso, até aí, então, como eu falei, até análise isso é completamente similar à técnica de varredura C, mas por que que a gente então está propondo aqui a técnica de IC-scan, né? É porque quando a gente analisa na técnica de varredura C esse padrão aqui, esse padrão aqui, em que a gente tem apenas uma fenda aqui, certo? Quando a gente tem uns espalhadores, né? Nessa amostra aqui, certo? Se ele tem um material não linear, mas que tem espalhamento, esse padrão aqui, que normalmente deveria ser gaussiano para uma amostra que ele não tem os espalhadores, ela se deforma. E quando ela se deforma, então, após analisar a fenda aqui, após analisar a luz que transmite na fenda, então, eu tenho muitas oscilações, né? Na técnica de varredura C, por isso, eu tenho todo esse ruído na amostra, certo? Mas quando eu analiso todo o padrão, fazendo correlações entre esse padrão, que normalmente é gerado quando eu tenho materiais espalhadores, então, eu tenho uma curva muito mais limpa do que eu tenho na técnica de varredura C. Mas o fenômeno é exatamente o mesmo da técnica de varredura C. O único que eu estou fazendo é uma análise diferente da imagem, porque quando eu trabalho com meios que são espalhadores, em lugar de eu ter nessa câmara um padrão de feixe gaussiano, os mesmos espalhadores dessa amostra não linear geram por si mesmo um padrão de espectro. Certo? Então, eu só estou mudando a forma de análise, um fenômeno exatamente o mesmo da técnica de varredura C, para nesse caso obter uma curva mais limpa, para analisar materiais espalhadores. Certo? Ok. Pronto, então, mas esse análise... Eu tenho só mais uma perguntinha aí. Nesse G2 aí, entra alguma característica do meio espalhador ou não? Não, nesse caso não. E aí eu vou explicar o porquê quando eu faço essas correlações cruzadas, Anderson. Albert, já que o pessoal atrapalhou, eu posso atrapalhar também? Pode, pode, fique à vontade. É porque, infelizmente, eu vou ter que sair, eu ia esperar até o fim, porque na verdade eu tinha dois comentários aí. Sim. Mas aí eu vou adiantar, mas a gente conversa depois, eu só vou jogar aqui, falar e... não precisa que você... para você continuar, porque eu também vou ter que sair. mas é o seguinte, essa coisa de estudar materiais espalhadores, você já deu toda a motivação. Aí, no passado, nos anos 80, acho que foi 80, 90, sei lá, eu e Renato fizemos, usamos mistura de onda com... tipo mistura de onda, na realidade, foi interferometria para medir N2. É uma técnica meio chata, mas deu para medir N2 de espalhadores. A gente, na época, não investiu muito, não. Mas olhando para usar scan e para o que você está fazendo com a CCD, aí me veio na cabeça que isso daí, não sei se facilitaria, certamente, a sensibilidade e tal. Em vez da CCD, usar, a gente fez isso também, mas não explorando tanto quanto você explorou, usar um sensor de frente de onda, que é um Hartmann Shark. Você conhece aí. E a gente fez trabalhos onde a gente, de novo, não explorou. A gente fez um trabalho com o Hartmann Shark onde a gente faz no meio espalhador com ouro, com nanopartículas de ouro, nanorod de ouro, no caso, inclusive aplicando campo elétrico. Sim. Então, eu vou dar uma olhada depois desse seu trabalho e certamente as coisas que você... Se você não conhece, eu acho que você conhece. Sim, eu conheço. Talvez, não sei se seria... Ficaria uma coisa, daria mais sensibilidade e tal. Eu não sei. Mas aí, a gente teria que ver depois. Aí, eu só queria chamar a atenção disso para o pessoal que não conhece e saber dessas alternativas. Sim, sim. Ele tem diretamente o detetor de frente de onda. No caso, a gente não tem esse detetor. A gente precisa de um discriminador que produza uma interferência para a gente medir como essa frente de onda muda a interferência na intensidade, no caso. Entendi. Mas, sim, então. Mas você não tem... Você tem. Está na gaveta aí. Depois você... Sim, sim, sim. Está ótimo, então. Mas depois a gente conversa. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Pronto. Então, sim. Aí, como eu falei inicialmente, a gente está com essa técnica de SESCAN, colocando um material do etanol, que ele faz a mesma coisa, que ele é muito bem caracterizado com SESCAN. Essa primeira parte é só para validar, pessoal, que colocando esse difusor, esse fenômeno que acontece exatamente na técnica de SESCAN, a gente tem a mesma sensibilidade, só que agora medindo funções de correlação aqui na Câmara CCD. Certo? E aí a gente fez, então, para diferentes intensidades, o G2 máximo, similar ao que a gente faz com a técnica de varredura C, que é análise a variação de transmitância pico-vale, encontra a função linear, e isso nos ajudou também, por exemplo, para medir outro material, como o metanol, né? Então, se eu tenho aqui, se eu já caracterizei o etanol, eu conheço o índice de refração do etanol, eu posso analisar o G2 para diferentes intensidades, encontro aqui a inclinação, né? E eu utilizo isso como referência, né? Uma técnica utiliza como referência para poder ser utilizado no metanol e encontrar aqui também quanto é o índice de refração de outro material. Certo? Isto, por exemplo, se eu não quiser fazer toda a simulação, né? para poder encontrar qual é o N2 desses materiais. Basta utilizar um material de referência que você encontra também quanto o índice de refração de outro material, que no caso aqui é o metanol, e ele coincide também com as simulações que a gente realizou para o metanol. Certo? E é muito próximo também do valor que foi obtido por esse escala, né? Sim. Bom, eu não vou falar por enquanto por isso aqui, mas bem, aí então, validando nossa técnica, que é possível, medindo as funções de correlação de segunda ordem, colocando o difusor aí, é possível medir o índice de refração, então, o intuito nosso, na verdade, era, esse difusor aí, ele está gerando, né, ele está gerando uns padrões de speckle, a gente está analisando esses padrões de speckle, mas o que, na verdade, atrapalha na técnica de varredura C, são esses padrões de speckle que se formam quando você tem um meio que é muito espalhador, porque após medir a transmitância, né, por uma fenda, então, ele tem umas flutuações muito grandes em intensidade, certo? Então, esse espalhador, agora a gente está utilizando essas partículas, certo? São partículas que a gente já tinha usado na técnica de slim, partículas de sílica, em etanol, no caso, tem esse mesmo tamanho, certo? E aí, a gente, então, aqui vocês podem observar, na parte de cima, certo? E aqui são com partículas espalhadoras, já em etanol, que é o material não linear, né, basicamente as partículas de sílica estão aí presentes nesse material para atrapalhar a medida de barredura C, certo? Então, esses quadradinhos aqui em preto são a técnica de C-scan, para, eu estou com diferentes intensidades, né, e a curva aqui vermelha é a de D4 sigma, como eu falei, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Já quando eu estou para essa concentração em intensidade relativamente alta, então, eu começo a observar já aqui algumas flutuações, né, na minha curva de barredura C, certo? Ainda a técnica de D4 sigma é mais robusta, né, mas já na técnica de C-scan, já ela começa a mostrar esses espalhamentos, e na técnica de IC-scan, a minha curva continua sendo, em que eu meço agora as funções de correlação, ela continua sendo bem robusta também, né? se eu aumento a concentração de partículas espalhadoras, então, aqui eu coloquei de 1.5, então, aqui eu aumentei cinco vezes a concentração das partículas de sílica no etanol, a minha curva vai ficando cada vez pior, a minha curva de C-scan, e a minha curva de correlação ainda fica legal, né? Ainda ela fica robusta, ela não presenta todo esse ruído aqui, certo? Lembrando, a gente está utilizando aqui um laser que ele se encontra em 800 nanômetros, né? Então, as partículas de sílica, a seção de choque espalhamento é menor quando a gente trabalha para comprimentos de onda maiores. No caso do Slim, por exemplo, que eu mostrei anteriormente, ele foi utilizado em 532 nanômetros, o espalhamento é maior, que como é um espalhamento Healy, ele é mais forte quando você se aproxima para o azul, né? Então, como a gente estava trabalhando aqui, e o fenômeno é diferente também, né? O índice de refração aqui não linear é devido a um índice de refração tipo no local, é térmico, né? Já no caso que a gente usou no Slim, a gente estava com um índice de refração local, né? Que era citado pelo laser de pico-segundo sem baixa taxa de repetição. Felizmente, o laser não está funcionando, então a gente não teve como fazer os testes nesse laser aí. Certo? Bom, mas vejam o que acontece então quando a gente o análise dessas curvas, né? Quando a gente trabalha com a técnica de varredura C, certo? Se a gente mede o índice de refração do etanol, certo? Ou a variação de face non-linear, né? Para o caso da técnica de varredura C, são os quadradinhos pretos, azuis que vocês observam aqui na imagem, certo? se eu coloco partículas espalhadoras em uma concentração relativamente baixa, né? Que eu chamei aqui de 1x, né? Vocês observam que as partículas de sílica a gente colocou só para atrapalhar a técnica de varredura C. Mas como a concentração é relativamente baixa, né? Os valores do índice de refração não foram afetados. É basicamente o mesmo do etanol. Mas quando a gente já vai para concentrações maiores, que a gente concentrou cinco vezes essas partículas de sílica, já as partículas fizeram um efeito de atrapalhar as curvas de C-scam e a gente perde a sensibilidade aí, né? De nossas medidas, certo? Então, isso já são os efeitos do N2 que são afetados pelo espalhamento das partículas. Quando a gente trabalha com a técnica de IC-scam, a gente faz dois tipos de análise que eu não expliquei com detalhe, que era a autocorrelação e a correlação cruzada. Na verdade, eu expliquei como é que a gente fazia, mas por que que a gente faz as duas, certo? Se a gente vai para a autocorrelação, né? A gente observa que a do etanol e a da sílica, eles têm o mesmo comportamento, similar ao que já foi previsto na técnica de C-scam, mas, né, novamente, a técnica de autocorrelação para quando a gente está com cinco vezes, ele nem sempre tem uma variação relativa, nem sempre é muito próximo, né, aqui ele já está se desviando logo no início, né, e aqui ele se desvia consideravelmente. Quando a gente faz a correlação cruzada, certo? Os valores de G2 que a gente encontra, e obviamente, isso aqui é proporcional ao índice de refração no linear da amostra, né, aqui eu não coloquei exatamente a variação de face no linear, porque isso aqui é um experimento que foi feito agora há pouco, então a gente está analisando os resultados tudo para a publicação, certo? Mas o G2 que a gente analisa aqui no cruzado, onde a gente compara uma imagem que se encontra em alta intensidade com outra imagem que se encontra em baixa intensidade, já no regime linear, quando a gente trabalha com etanol, sílica em concentração que eu chamei de 1x e de 5x, os valores permanecem os mesmos até essa intensidade aqui, certo? Após essa intensidade eu começo a observar um desvio, certo? Então o que eu coloquei aqui? O G2 cruzado não é contaminado pelo espalhamento linear, então a gente está interpretando isso da seguinte forma, pessoal, quando a gente trabalha com o G2 com autocorrelação, esse G2 alto aqui, certo? A gente está fazendo imagens em diferentes intensidades, certo? Vamos supor uma intensidade que já está no regime linear, em que a gente está fazendo a correlação da imagem com uma imagem que foi coletada na sequência, porque vocês lembram que a gente coleta 50 imagens em cada uma das posições. Então basicamente a gente está comparando situações iguais, certo? Mas quando a gente compara uma correlação cruzada a uma imagem que está em alta intensidade com a que está em baixa, certo? Quando a gente está em baixa intensidade, a gente tem um fenômeno de espalhamento linear, certo? O espalhamento linear não depende da intensidade, certo? Então, mesmo eu trabalhando com uma imagem que está em baixa intensidade ou em alta intensidade, o espalhamento linear, a contribuição do espalhamento linear para esse padrão de espécie informado é o mesmo, certo? Já quando eu estou com uma imagem em alta intensidade, além da contribuição do espalhamento linear, eu tenho uma contribuição do espalhamento não linear, caso exista, ou o índice de refração haja, ou houve uma mudança na amostra devido ao índice de refração, certo? Então quando a gente faz análise de correlação cruzada e que a gente compara contribuições de alta intensidade com a de baixa, como já na de baixa intensidade já está incluso aí a contribuição da refração linear, do espalhamento linear, ela então consegue eliminar as contribuições, eliminar não, na verdade, ela consegue fazer uma comparação com a não linear, certo? Com a que está em alta intensidade e com isso, na resposta do G2 cruzado, ele já não é contaminado pelo espalhamento linear, porque a gente já fez uma comparação em baixa intensidade com uma amostra que já, com uma imagem que já apresenta essas contribuições, certo? Então, aí a importância do G2 de autocorrelação e do correlação cruzada, que o de correlação cruzada nos consegue dar aí informações que sejam livres do espalhamento linear, certo? Pois ela já compara com uma imagem em baixa intensidade que já tem esse tipo de contribuições. Mas quando a gente... Opa! Eu só queria perguntar mais uma coisa aí que... Bom, no caso, quando você faz experimentos com meios espalhadores, você ainda tem o difusor na frente da câmera? Ou é só... Então, aí é algo que também a gente está analisando, Anderson, porque dá para fazer essa medida colocando um difusor, mesmo tendo uma amostra espalhadora, ou, certo? Ou analisar simplesmente o speckle gerado pelo espalhamento das partículas que estão dentro da amostra. Nos dois, você tem o mesmo comportamento. Tá. Certo? Então, obviamente, o fato de... A gente primeiro simplesmente colocou um difusor, porque a gente queria demonstrar que analisando o padrão de speckle, que é devido a esse espalhamento de algum material aí, você consegue medir o índice de refração. No caso do etanol, você obrigatoriamente tem que colocar o difusor, que ele não gera um padrão de speckle. Mas quando a gente fez as medidas com as amostras de espalhadoras, agora elas têm uma concentração relativamente alta, aí, então, com a concentração maior, ele gera um padrão de speckle bem mais definido, e a gente consegue fazer a análise simplesmente tirando o difusor e analisando simplesmente o espalhamento gerado pelas partículas. É, beleza. Bom, e aí, então, obviamente, a gente tem esse G2, que a gente analisou até essa determinada intensidade, certo? Mas quando a gente faz uma análise novamente aqui para intensidades maiores, certo? A gente observa aqui claramente esse desvio do G2 em função de intensidade, que a gente inicialmente chutou com o que for já uma mudança da amostra ou um espalhamento não linear, né? Então, para isso, o que a gente fez foi o seguinte, certo? Essa é a mesma imagem da medida do G2, né? E aí, a gente fez um experimento simples em que tinha uma lente aqui, focalizava na amostra, era a mesma amostra, as mesmas condições do experimento, só que a gente colocou uma lente aqui para focalizar a luz que estava sendo espalhada pela amostra, certo? A gente está fazendo uma medida de como que varia a luz espalhada em função da intensidade do incidente. Quando a gente fez a medida, a gente observa que esse mesmo desvio do comportamento linear, a intensidade do espalhamento aqui, aconteça exatamente na mesma intensidade com que a gente mediu essa variação aqui para o caso do G2 cruçado. Então, de fato, até aqui a gente tem uma contribuição de espalhamento linear, em que o valor do análise do G2, ele consegue filtrar as contribuições de espalhamento linear, certo? A partir daqui para lá, ele amostra um desvio, porque eu tenho aqui uma contribuição que pode ser de outro tipo, pode ser um espalhamento não linear, por exemplo, que aqui a gente está, obviamente a gente não estudou em detalhe esse tipo de efeito que está acontecendo, a gente simplesmente está analisando aqui como que varia a intensidade espalhada em função da intensidade incidente, mas, aqui o que a gente está vendo é que, pode ser, por exemplo, devido à mudança do índice de refração das amostras, está acontecendo um espalhamento não linear, justo na intensidade em que o G2 cruzado também amostra um deslocamento dos valores que se obtém normalmente com o etanol, certo? Então, isso é o que nos dá uma medida para corroborar que o valor do G2, no caso, cruzado, ele consegue eliminar nessa parte aqui o que tem a ver com o espalhamento linear. Certo? E aqui as medidas que a gente gostou bem mais, porque, no caso, como eu falei anteriormente, a gente estava trabalhando com amostras que são partículas de sílica, sendo que a sílica não tem um espalhamento muito forte em 800 nanômetros, certo? Aí a gente trabalhou com nanobastões de água, nanobastões de ouro, desculpem, nanobastões feitas de ouro em água, certo? Aqui vocês veem a imagem dos nanobastões, uma medida feita as amostras que foram preparadas lá no laboratório pela Thalita, certo? E aqui, então, esse é o espectro de extinção dessas amostras, o UV-BIS dessas amostras. E quando a gente analisa, então, o espectro de UV-BIS dessas amostras de extinção, a gente não sabe diferenciar o que é espalhamento de absorção. Mas quando você faz uma simulação utilizando o modelo de Mi, por exemplo, para essas partículas aqui, já existem trabalhos muito bem conhecidos, essa primeira banda que acontece devido à oscilação no eixo transversal aqui do bastão, e essa aqui é a maior devido ao eixo longitudinal do bastão, essa primeira tem uma forte contribuição da absorção desses bastões. Já a contribuição da absorção na banda de excitação longitudinal não é pequena, mas não é tão grande quanto o que aparece aqui nesse espectro de extinção, certo? Então, aqui, basicamente, 90, 95% desta banda de extinção é devido à absorção, mas aqui, além de ter uma contribuição de absorção, o espalhamento dessa banda longitudinal em 800 é muito grande, certo? E isso se deve também já às dimensões das partículas com que a gente está utilizando. então, muito dessa banda, desse pico aqui de extinção, se deve ao forte espalhamento que apresentam essas partículas em 800 nanômetros. Então, isso foi, obviamente, muito bem visto por nós, porque a gente estava com um laser em 800 nanômetros e queria uma amostra que espalhe relativamente forte nesse comprimento de onda, né? Quando a gente faz, então, as medidas de 6K para essas amostras em 800 nanômetros, vocês começam a observar, então, esse ruído aqui, né? Um forte ruído aqui nas curvas de 6K, né? Mas, quando a gente trabalha com as medidas de 6K, vocês observam curvas muito bem limpas, né? Desse espalhamento e desse ruído que se observa para as mesmas condições, desta vez, simplesmente analisando, certo? O padrão de speck gerado pelos bastões, certo? Então, a medida é muito limpa, consegue eliminar tudo que tem a ver com o espalhamento linear, a gente não estudou intensidades muito altas porque a non-linearidade, o efeito térmico dos colóides ou bastões de ouro são muito fortes, então, a gente permaneceu em potências baixas, certo? Mas, aí, então, é uma curva que demonstra muito bem o potencial dessa técnica, né? Ao eliminar todas as contribuições de espalhamento dessas medidas, certo? E aqui é um resumo, então, das medidas que foram feitas com o índice de refração das amostras com os nanobastões de ouro sendo utilizados pela técnica de barredura C ou pela técnica do G2, né? Alto e o cruzado que ele livra as contribuições do espalhamento das amostras. Certo? Bom, então, aí eu tenho algumas conclusões, né? A técnica de IC-SCAN é uma técnica robusta que suspera os limites apresentados pela técnica de IC-SCAN no meio dos espalhadores. Uma das vantagens muito grandes dessa técnica de barredura C é porque essa técnica a montagem dela na verdade é exatamente a mesma que é utilizada para a técnica de IC-SCAN ou a técnica de T4-Sigma, basta apenas adicionar um difusor quando você está com materiais que não têm um bom espalhamento. Quando os materiais têm um espalhamento relativamente bom que gera um padrão de speck, aí não é nem necessário trabalhar com essa técnica, apenas muda a forma como você está analisando então o resultado da luz que está chegando no detetor, certo? E a análise dessas correlações cruzadas, elas não são afetadas pelo efeito do espalhamento linear, o que nos permite então uma técnica robusta, né, para analisar materiais que têm não linearidade, mas que eles apresentem um espalhamento que ele limita outras técnicas, a técnica convencional de IC-SCAN. Aí uma das coisas que a gente fez, né, foi uma contribuição do professor Cid que nos deu a ideia, para poder dar um pouco mais de visibilidade a esse trabalho, por exemplo, como eu falei, os artigos anteriores que trabalhavam com essa técnica de materiais espalhadores, eles utilizavam materiais biológicos para ser analisados porque eles têm esse problema por o tamanho dele ser grande, então o espalhamento é relativamente considerável, certo? então a gente pretende utilizar aqui essa técnica, por exemplo, em materiais biológicos, né, aí a gente ainda está procurando esses materiais para que cheguem para nós, a técnica está montada lá, a forma de análise, as simulações estão tudo montadas, então a gente está esperando aí conseguir algum tipo dessas amostras, mas algo que a gente fez, né, agora, bem, logo no final de dezembro, só que eu não estou com esses resultados aqui, é a medida, por exemplo, em cristais líquidos, né, então os cristais líquidos, eles apresentam um tamanho relativamente grande, né, são micrométricos, mas quando, e dependendo das condições, né, da fase com que você está analisando, então quando você passa um feixe gaussiano pelo, pelo, pelo cristal líquido, né, mesmo tendo uma espessura relativamente pequena, nós utilizamos uma cubeta de 120 micrômetros, certo? O padrão de espéculo que se gera por esse cristal líquido é muito bem definido, então quando a gente fez a medida de C-scan nesses cristais líquidos, a curva era muito ruidosa, certo? E existem, a gente procurou uns quatro, cinco trabalhos na literatura, onde eles mostram curvas de C-scan para cristais líquidos, em que o ruído é muito grande, certo? Mas mesmo assim, as curvas estão publicadas, o índice de refração foi medido e tudo isso, né? Mas quando a gente utilizou a técnica de C-scan, sim, um tiro-cerodifusor analisando o mesmo padrão de espéculo gerado por esses cristais líquidos, então a curva se apresentou robusta, como vocês observaram nas outras aqui, então isso já dá uma robustez muito boa para a técnica, né? E um atrativo em que mesmo você trabalhando com amostras tão espalhadoras, como o caso dos cristais, né? E que agora são muito quentes, é um tema muito quente, a parte de cristais líquidos em ótica não linear, então é uma técnica que pode ser muito bem utilizada nesse tipo de materiais, certo? Felizmente eu não estou com resultados aqui que a minha estudante ainda está fazendo as análises de todas essas amostras, simulações e tudo isso. Anderson, eu acho que eu ainda tinha a segunda parte da Randon Leis, mas acho que eu já extrapolei meu tempo aqui. É, são três e meia, se você quiser falar bem rapidinho, acho que ainda dá. Certo. Então, bem, eu não vou entrar nos detalhes aqui da técnica Randon Leis, que também já é um trabalho que havia sido apresentado anteriormente com Thalita, que foi feito a colaboração também com eles, né? E a minha estudante de mestrado também, que no caso dos leis ser aleatórios, né? Por isso que eu chamei essa parte de luz desordenada. No caso da parte de espectroscopia ótica não linear, a gente não utilizou basicamente a desordem dessa luz, não foi muito interessante. Obviamente, ela está dentro da desordem que se produz no difusor que gera esses padrões de espectro, só que neste caso de leis ser aleatórios, a gente, eu vou passar toda essa parte de introdução, certo? A gente, de como se caracteriza um leis ser aleatório, que eu acho que já foi apresentado várias vezes aqui, como que se gera esse padrão de espectro, né? Mas a ideia, então, era que a gente aqui está bombeando, certo? Um leis ser convencional, então, o que tem? Um leis ser aleatório convencional, certo? A palavra leis ser aleatório, ele estava colocado aqui pelo grau de aleatoriedade, da distribuição espacial das partículas, e isso gera, obviamente, uma aleatoriedade nos modos do random leis, dos modos do random leis recitado, certo? Mas isso acontece, então, devido a, né, a viagem que passa pelos fótons que são espalhados aqui nessas partículas espalhadoras. E a proposta que a gente fez, né, um trabalho que já foi publicado, é que além de utilizar a aleatoriedade que está aqui na distribuição espacial de partículas desse leis ser aleatório, a gente tem uma distribuição na luz desordenada, porque a gente está bombeando aqui, pessoal, o leis ser aleatório convencional com um padrão de espécie, né, então, normalmente, a gente utiliza outro leis ser, com uma alta, uma alta energia, né, que normalmente é um feixe gaussiano, que cita esse, esse sistema aqui desordenado, com ganho, né, mas aqui a gente passa esse leis ser, primeiro, por um difusor, que é o mesmo difusor que a gente utilizou para o caso de espectroscopia não linear, né, gera esse padrão de espécie, e esse padrão de espécie ele é que vai bombear esse leis ser aleatório aqui, esse sistema leis ser aleatório. Então, isso foi publicado no ano passado na Fisio Review Apply, né, então, e aí, vocês veem aqui todos os padrões de espécie que a gente utilizou para bombear o leis ser aleatório, né, esse é o feixe gaussiano, o convencional que a gente utiliza para bombear, o que é que todo mundo utiliza, né, não tem um difusor, e quando a gente trabalha com diferentes difusores com ângulos de difusão diferentes, né, a gente gera todos esses padrões de espécie e que a diferença entre eles, uma das diferenças é o contraste de intensidade, por exemplo, né, o contraste de intensidade para esse padrão de espécie aqui de 0,5, né, o maior que a gente tem, o contraste de 0,55, né, e aí a gente vai variando à medida que aumenta o ângulo de difusão, né, vocês podem entender esse contraste de intensidade como a definição geral de contraste em qualquer tipo de imagem, se vocês veem mais regiões, a diferença bem nítida entre regiões bem intensas e regiões bem oscuras, então aí vocês conseguem um contraste muito maior, certo? Então o contraste maior é desse difusor com menor ângulo de difusão, o menor contraste desse ângulo de difusão com maior, né, o difusor com ângulo de difusão de 10 graus, certo? E a gente também colocou aqui o contraste, né, para esse feixe gaussiano, obviamente a definição do contraste desse feixe gaussiano não é a mesma desse daqui, né, que nesse caso o feixe gaussiano bate diretamente na câmara, aqui não, o feixe gaussiano atravessa um difusor, gera o padrão de interferência, que são os padrões de speckle, a gente analisa o contraste de speckle, certo? Aqui a gente está analisando simplesmente o contraste de intensidade, ou seja, quão homogêneo ou inomogêneo esse feixe gaussiano, né, como ele é basicamente homogêneo, né, então a gente tem uma, um contraste que é muito baixo, no caso de 0,08, certo? e aí a gente faz todo um sistema aqui para poder bombear um laser aleatório, né, controle de intensidade, filtro espacial, passa pelo difusor, gera os padrões de speckle que eu mostrei agora há pouco, uma ótica daqui de colimação e focalização, excita o laser aleatório e a gente coleta, né, por uma câmara CCD para analisar se ele, se ele está gerando, mesmo após gerar o laser aleatório, um padrão de speckle, e aqui a caracterização convencional que se faz com um espectrômetro para analisar se ele é ser aleatório, né, e aí coisas interessantes que a gente vê, né, rapidamente, que mesmo bombeando com um padrão de speckle, a imagem gerada por esse laser aleatório, ele é livre de speckle, certo? Uma imagem limpa, e isso é muito bom para aplicações em laser aleatório, para imagens principalmente, né, que é um dos focos de aplicação dos lasers aleatórios, então mesmo bombeando com luz com essa luz de padrões de speckle, ele produz uma imagem livre de speckle, certo? E aí a caracterização com esse espectrômetro, né, em baixas intensidades uma banda larga, em altas intensidades ele se estreita, né, indicando uma transição aí de luminescência para laser aleatório, certo? O interessante que a gente viu aqui, pessoal, que bombeando com contrastes diferentes, ou seja, com luz que ele apresenta esses padrões de speckle, né, então a gente consegue, para as mesmas intensidades de bombeamento, a gente observa, né, intensidades emitidas pelo laser aleatório muito maiores das que são bombeadas apenas com um feixe gaussiano, certo? Aquele bombeamento convencional. Então a gente aumenta a intensidade emitida por esse laser aleatório, além de estreitar aqui, né, além de diminuir, desculpem, a energia necessária para ter a transição de luminescência para laser aleatório, certo? Então a gente diminui o trecho e a gente aumenta a intensidade. Isso é muito bom, né, para um sistema laser, porque isso é ganho, isso é eficiência, se você diminui o trecho que você precisa para esse sistema aleatório e ainda aumenta a intensidade emitida, isso é um laser aleatório muito mais eficiente, né? Por exemplo, a gente consegue, quando a gente trabalha com partículas espalhadoras, a gente consegue diminuir aqui o trecho, né, em aproximadamente 23 vezes, né, e a gente consegue, opa, sim, e a gente consegue aumentar a intensidade, certo, em 3,4 vezes, a intensidade emitida pelo laser aleatório. Aí a gente também estudou um outro sistema em que esse núcleo de partículas espalhadoras, a gente recobria com partículas de ouro, então tem, além disso, o efeito plasmônico da nanocasca de ouro, né, a gente consegue aumentar ainda mais a intensidade desse laser aleatório em 15,7 vezes, né? Por que isso, né? E aí é que porque a gente entra com essa palavrinha de luz desordenada, e eu termino também com isso aqui, certo? A gente tem aqui um feixe gaussiano, né, aquele que é sem difusor, e aqui, por exemplo, dois padrões de spekel, de feixes que foram gerados a partir deles atravessar por um difusor, né, o bombeamento que a gente está utilizando. A gente chama luz desordenada, pessoal, porque a gente tem dois tipos de desordem nessa luz que está bombeando o laser aleatório. A primeira é a desordem na distribuição de intensidade, que é muito importante no caso, né? Vocês veem que, se vocês têm, por exemplo, que o seu laser está emitindo uma quantidade de X de fótons, essa quantidade de X de fótons, ela está distribuída de forma homogênea em toda essa área de excitação que vai chegar na amostra. Mas quando você trabalha com esses difusores aqui, vocês estão vendo que essas intensidades aqui, o que estão produzindo eles, estão concentrando um número maior de fotos em áreas menores. E com isso, então, a intensidade excitada nessas regiões aqui é muito maior, né? Então, essas intensidades excitadas em regiões menores, só que com maior número de fotos, produzem uma excitação melhor para a excelência aleatória. Então, mesmo você comparando a potência total nessa área, o bombeamento com esse difusor de 0.5 é melhor porque você está excitando uma região com fótons de uma forma mais intensa, você está concentrando um número de fótons muito maior em áreas pequenas. Então, a distribuição de intensidade espacial joga essa primeira, essa desordem na distribuição de intensidade espacial joga esse primeiro ponto a favor de utilizar esses padrões de speck. E o segundo é a distribuição dos vetores de onda, né? E quando a gente trabalha com o feixe gaussiado e ele está colimado, por exemplo, os vetores de onda eles estão orientados, né? Ao longo da direção de propagação, coloquei eles, por exemplo, aqui ordenados, mas quando você trabalha com esses, com esses padrões de speck, os vetores de onda eles estão distribuídos de forma aleatória, que aí tem outra desordem aí na distribuição de vetores de onda. Essa distribuição, né? E aqui, obviamente, são estudos que a gente está realizando a mais para poder comprovar esse tipo de teoria, ele pode produzir um melhor caçamento com as cavidades formadas pelas partículas espalhadoras dentro desse meio, principalmente quando você está em um regime de espalhamento muito forte, né? Em que isso pode produzir um melhor caçamento entre os modos que se geram dentro da cavidade, dentro desse meio random laser, e com isso produzir, então, uma emissão muito mais eficiente e, incluso, pode chegar a alterar também a coerência espacial desses random lasers, né? Algo que a gente, por exemplo, estudou nesse outro artigo, onde a gente viu aí dois regimes, né? De acoplamentos entre random laser e espalhamento ramal estimulado, que eu não vou discutir para não me alongar muito mais aqui nessa apresentação, certo? Mas, a gente, então, está agora fazendo alguns experimentos fundamentais, né? Para medir, por exemplo, como essa distribuição de vetores de onda pode estar influenciando aqui o livre caminho de espalhamento dentro desse meio espalhador e o tempo de residência também dos fótons dentro desse meio espalhador, o que seria também um indício, uma amostra de o porquê a gente com esse tipo de bombeamento tem uma eficiência melhor desses laser aleatórios. Então, esses são trabalhos que novos estudantes estão realizando aí, eu vou pular só para o final, né? Pronto, e esse é o grupo que eu estou trabalhando lá no programa de aposenturação em engenharia física, pessoal, meu estudante, Aline, já defendeu um mestrado trabalhando com nanomateriais plasmônicos para a energia solar e ela também realizou os experimentos com laser aleatórios junto com Talita, né? Que foi aluno do professor Cid e doutorado e na parte espectroscopia anolinear os trabalhos de ICS-CAN são da Mariana e da Cícera e agora Larissa e Flávia estão trabalhando com luz desordenada para provar essas novas teorias aí de tempos de residência de fótons, né? Laser aleatórios e vapores atômicos, que eu estou trabalhando lá em colaboração com o pessoal da Rural que o professor Rafael o Wellington e o Sérgio muitos de vocês devem conhecer aí que eles fizeram trabalho de doutorado ou pós-doutorado aí na UFP junto com o professor Tabosa se eu não estou enganado e algumas colaborações que a gente tem aqui fora de nossa instituição então eu agradeço aí a paciência de todos pela por ter me ouvido aqui na apresentação Albert excelente apresentação muito obrigado quem puder abrir o microfone aí peço para agradecer aí a excelente apresentação do Albert e temos mais um tempinho aí para eventuais perguntas fiquem à vontade aí para perguntas e comentários cid cid o microfone está desativado cid eu tenho uma pergunta o Albert eu acho que o trabalho como todo está muito bom né mas você não chegou você chegou a comparar a técnica de IC scan com a Z scan mas você não chegou a comparar com o slim né e a gente apresentou o slim como sendo uma oportunidade de se ter sensibilidade de se ter a caracterização melhor do que o Z scan seria interessante ter uma comparação entre as duas né IC scan e slim você chegou a iniciar alguma coisa assim então em termos de resultados os mesmos para comparar a eficiência da técnica com o slim não ainda não aí desde o ponto de vista de montagem tem diferenças marcantes né pela dificuldade da montagem por exemplo na na coleta da luz espalhada lateralmente né além de de utilizar na técnica de linha é necessário utilizar uma amostra com uma espessura bem maior a gente está utilizando uma amostra fina né então em termos de montagem tem diferenças bem marcantes agora em questão de resultados mesmo da eficiência de cada uma das técnicas ainda não não cheguei a trabalhar sobre isso porque principalmente a gente trabalhou com essa técnica slim para comparar algo em números já no outro leite com um fenômeno totalmente diferente no espalhamento no linear é diferente as amostras são as mesmas porém o comprimento de excitação é diferente né então tendo aí acesso aí voltando o nosso laser de pico segundo eu espero levar essa técnica de IC scan para medir uma comparação em torno de eficiências mesmo de ambas as técnicas e levar provavelmente com os cristais líquidos né que são dois espalhadores aí você pode testar as duas aí sim o problema né bem de usar o cristal líquido para o slim é o quanto de cristal líquido a gente vai gastar para a técnica de slim por precisar de uma uma amostra muito 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 espessa né atilha só 120 micrômetros o espalhamento é muito grande já o feixe se destrói totalmente então ele gera um padrão de specker muito bem definido geralmente as medidas com cristais líquidos que eu tenho visto na literatura com baixo ruído em torno de 20 micrômetros de espessura até 50 60 micrômetros acima de 60 o espalhamento é muito forte dependendo obviamente da fase que você está analisando e também levar o ICSCAN para analisar ordens superiores né como a gente estava analisando não linearidade da ordem superior como a gente estava analisando efeito térmico não tinha acesso a isso mas com efeito é isso é certamente a não linearidade de ordem superior no meio espalhador não tem nada na literatura então eu acho que valeria a pena certamente é a Bosa tem uma pergunta Alberto eu teria uma outra pergunta pelo que eu entendi a técnica do ICSCAN ela é simples porque você consegue diretamente relacionar o pico e o vale a separação entre pico e valia com o N2 tem uma expressão analítica para essa separação isso é verdade no caso do especulo isso acho que é um cálculo bem mais complicado a gente não fez por enquanto está esperando o Anderson aí chegar com suas contas para ver se encontra uma expressão analítica pois é então você não consegue na verdade medir diretamente o N2 com o IC a menos que a gente consegue medir se você tiver já uma amostra de referência mas simplesmente olhando uma amostra o pico vale por enquanto a gente não tem uma expressão analítica para isso a gente está fazendo uma simulação para chegar a isso mas se a gente tiver uma amostra de referência calculando para diferentes intensidades a gente pode utilizar a amostra para medir a variação do G2 de outra amostra ok ok obrigado é Rios sim Albert legal eu sinto em falta de uma coisa que eu acho que é uma pergunta que eu deixo para a próxima apresentação eu tenho que dar uma aula agora mas não vou deixar de perguntar vai um comentário introdutório o primeiro laser que chegou aqui no Recife com pulsos curtos foi comprado como um laser de rubi não é isso Cid? confere não não foi é neodimiegue neodimiegue exato vale para os dois o que eu vou dizer o de rubi foi o primeiro do Meiman e o de neodimiegue veio logo depois era ieg está certo com terra rara na barra de neodimiegue e o rubi é a lúmina com a impureza do crome e em ambos os casos a distribuição dos centros amplificadores é aleatória segunda coisa a luz que bombeia os dois ela é tudo menos coerente espacial e é uma lâmpada então fica a minha pergunta onde é que essa parte segunda aí do experimento que você citou de bombear um meio com distribuição aleatória eu sei que você explicou a gente que não dá para explicar os detalhes agora porque foram falados antes os aspectos de distribuição de centros disparadores para fazer eles aleatórios mas onde é que esses primeiros estudos se conectam com o resultado que você vê na literatura recente e que vocês obtêm agora é interessante a pergunta pessoal eu não tinha parado para pensar nesse ponto aí mas eu acho que pode ter uma relação aí interessante uma geração do mesmo laser convencional com o que a gente está bombeando Meiman encontrou isso e era difícil explicar porque a luz de luz era uma barra de lâmpada que emitia totalmente aleatório se podia ser quase térmico aí teria uma estatística conhecida mas nem isso porque era um pulso num plano então alguns desses aspectos podem estar aí eu deixo a pergunta que aí eu queria fazer a segunda pergunta cristal líquido é extremamente sensível a polarização até agora no que você fez vocês não estão tratando a polarização da luz não a gente simplesmente testou para explorar o espalhamento desse cristal líquido a gente agora em um trabalho que se é desenvolvido só para estudar o cristal mesmo aí a gente pretende fazer todas a dimensão polarização da luz que incide vai ser importante então isso certamente valeu obrigado era isso que eu escutava tudo certo pessoal obrigado obrigado eu tá bom eu tenho eu tenho eu tenho pergunta quando você estava comparando ali porque você pega o mesmo conjunto de imagens e você vai fazendo o Zscan o D4Sigma e o ICscan a impressão que eu tive é que o D4Sigma ele ainda fica razoável para concentrações que você considera altas mas você poderia comentar um pouquinho sobre isso é algo que a gente que a gente ficou surpreso a gente não sabia se gostava ou não gostava que a gente esperava que a técnica D4Sigma fique pior porque isso daria mais destaque ainda a nossa técnica mas a D4Sigma ainda se apresenta robusta quando a gente tem materiais espalhadores como por exemplo a sílica em uma concentração alta porém em 800 nanômetros quando você vai para os nanobastões de ouro que o espalhamento já é maior já ele apresenta alguns ruídos maiores na técnica de quando ele gera o espectro dos cristais líquidos o D4Sigma falha também falha falha muito mas você precisa de um espalhamento muito grande de fato para o D4Sigma apresentar um problema aí na medida certo obviamente eu estou falando da curva eu não porque a gente só analisa o segundo momento não o fenômeno que dá origem a esse segundo momento se você analisa o tamanho do feixe em materiais espalhadores baixos o D4Sigma continua sendo robusto espalhamento dos muito altos aí tem uma falha isso para mim é bastante surpreendente na verdade eu nunca cheguei a ver nenhum texto de material espalhador mas não esperava que funcionasse tão bem assim Silvio quer comentar alguma coisa? eu queria levantar um outro aspecto é outra comparação Albert a gente diz que aquela técnica lá do Warren aquela Ops Spectra Optics Express é uma técnica complicada portanto a técnica de Slim é melhor mais simples etc daria para você você lembra qual é o material que o Warren ele usa lá será que não valeria a pena usar essa sua técnica com o mesmo material para então se eu não estou errado professor nas duas na do Warren e agora nessa última que saiu no 2021 é humor vítreo eu acho que o o o líquido da retina do olho né humor vítreo então é de alguém com catarata é aí se o senhor puder conseguir seria a minha eu já deixei lá no oftalmologista aí pronto aí eu queria alguma amostra desse tipo para a gente fazer o teste e comparar a sensibilidade com as outras técnicas isso provavelmente é fácil da gente conseguir através de algum médico aí né algum oftalmologista que eles fazem a cirurgia deve ter isso para jogar fora né pode ser só rios tem um comentário aí tinta leite porque a proteína que vem dissolvida você escolhe quanto dissolve na água e você faz uma coisa com a praticidade capaz de padronizar é exato a linha de leite é então a gente também tinha essa proposta de usar o leite aí acho que a gordura do porco também né mas aí como o moroítrio ele tem um interesse por exemplo para a parte de cirurgia mesmo pelo laser que são utilizados então eles colocam isso como uma amostra que ele tem um destaque relativamente bom né mas começa com o leite e depois usa os olhos da cara popularmente você usa os olhos da cara depois valeu eu tenho que ir porque eu tenho uma aula agora tá certo obrigado aí ok eu tenho que ir também obrigado Alberto ok até mais pessoal é isso né Anderson tem mais alguma pergunta aí até mais Alberto muito bom obrigado pessoal aqui a gente encerra Alberto realmente excelente apresentação é é